E aí galera, tudo bom com vocês? Bom dia aí, salve salve! Aí fui fazer o rango, acabou o gás Já dei banho no menino hoje Agora vou sair pra comprar o gás Fica o gás aqui E o fogãozinho aqui E o gás acabou Complicado, vou ver quanto que tá o gás hoje, hein? Não faz, porra, acho que dura uns 5, 6 meses esse gás aí Que tá aí em casa Então, não gasta muito, né? Vamos ver quanto é que tá Eu não faço ideia nem quantos quilos que são Mas deve tá uns 80 reais Vamos ver Fui! Olha o sol, como tá... Caralho, tá quente o painel, velho Muito calor Ao menos solto esse sol Bora! Olha aí galera, vim aqui, ó Retirada 83 Se for no cartão e tal Esse daí no Pix Ou no dinheiro Eu acho que a última vez que eu comprei um gás Eu paguei 65 reais Que loucura, né galera? Isso não faz nem um ano Tudo aumentou Tá foda Vamos lá, que agora eu vou dirigir Aí galera Agora eu vou tirar o lacre aqui, né? Deixa eu ver Lampadinha que tava bem sujo Aqui ainda tá A gente nem mexe nisso, né? Fica parado aqui Aí tem o segredo Vai colocar aqui Pegar a esponjinha com um pouquinho de água e sabão Pra ver se tá vazando aqui Vou mostrar como faz Aí galera Já encaixei aqui Aí agora, ó Esponjinha aqui, ó Ó A lateral toda Pra ver se tá vazando algum gás Tá vendo aí? Desculpa se não filmou direito Mas tá aí, ó Não tá saindo nenhuma bolinha Ai, peraí Isso aí, ó Sem nenhuma bolinha aparente Ai Tinha cabeça aqui Então tá Tá safe Bora Poder cozinhar agora Caralho Tô suado, meu Subi as escadas aqui Acho que são três Dois lances de escada Mas com o gás é foda Um calor que tá hoje É isso aí, galera Só pra registrar aí O valor do gás Em 2021 24, se eu não me engano Hoje Tá bom? É isso aí Dá o joia Se inscreve no canal Comenta aí no vídeo, tá? Quanto tá o gás aí na sua cidade Aqui Pra retirar 83 Abraço E aí E aí